A última vez que a gente ganhou uma faca na valve, a gente tava vestido de elefante Hoje estou pagando outra prenda vestido de hot dog, de salsicha Sendo assim, será que a gente consegue ganhar uma faca na valve vestido de salsicha? Coloquei R$1.650 aqui, vamos ver o que vai ser, velho Vou abrir a caixa Sonhos Pesadelos, colocar aqui, sei lá, R$8.15, quantas caixas dá pra abrir, será? Será que dá pra abrir umas 100 caixas, velho? Não, não sei, não dá, dá pra abrir umas 80 caixas, 80 dá Vamos abrir 80 caixas vestido de salsicha, velho R$25, R$50, R$85, R$80, tá lá É rapaziada, CSGONET cupom Sonho te dá 35% pra você fazer aquele profite Além de vocês participarem de sorteios diários e mensal Então é isso, cupom Sonho, faz aquele profite e é nóis Vamos lá, 80 caixas Sonhos e Pesadelo vestido de salsicha Pra ver se o Gaben fica com dó de mim E me dá uma faca, pelo amor de Deus, porque o Gaben não tá querendo me dar nada Vem, faquinha Gaben, na moral mesmo, se tu me der a faca, eu te mando salsichão pelo correio A fantasia de hotdog É, fantasia de hotdog Pelo amor de Deus, velho O Gaben, ele é mau Ele é cruel, velho Guys, eu não vou usar depois essa fantasia nunca mais Quem aí quer que eu coloque a fantasia de elefante e de salsicha na lojinha? Não, não vou fazer isso não, ninguém vai resgatar, velho Vocês vão usar essa fantasia na onde, mané? No carnaval, tu vai de salsicha? De hotdog, velho? Sim O pior é que a fantasia do elefante, eu nem sei onde foi parar, velho Não me lembro Mas dá pra achar Meu Deus Foda É que, mano, ela fica toda engruvinhada, ó Ela fica toda engruvinhada E daqui a pouco vai chegar a comida Eu vou tirar a fantasia Pra pegar lá fora O sushi que vai chegar, velho Eu não vou lá buscar o sushi de salsicha nem fudendo Não, não vou nem fudendo O Bibi tá sem cortina aqui na janela Se o entregador chegar e ele me ver com essa fantasia ridícula Ele vai dar risada na minha cara Mano, e a faca? Nada ainda? E a faca? Nada ainda? Irmão, se vier a faca Eu busco o sushi vestido de salsicha E a faca? Nada ainda Top fantasias que eu já usei Oh! Tá valendo Vai pra lojinha essa faca Vai pra lojinha É da lojinha Vai pra lojinha Porra, podia ser uma Emerald, né? Tá, vai pra lojinha Vai pra lojinha Ok, ok, ok Pelo menos veio uma faca, velho Tá valendo É, tá valendo Tá valendo Tá valendo Voltando ao assunto Top fantasias da lojinha Qual a fantasia que vocês acharam mais meme? A do elefantinho A do hot dog No caso hoje Aquela que eu vesti de verde E fiquei transparente Qual que vocês acharam mais meme, velho? A do elefantinho É, a do elefantinho foi foda Mano, essa faquinha aí vai pra lojinha da live Tá? Assim como todas essas outras skins que tão vindo Vão tudo pra lojinha Pelo menos veio a faca, velho A gente esperava uma faca melhor Com certeza Mas também não dá pra reclamar A faca veio Deu prejuízo? Deu prejuízo Mas pelo menos Tivemos a emoção De vir um item dourado Eu devia ter feito isso aqui na hora A gente tá abrindo Mil e... Mil e oito... Mil e setecentos Mil e oitocentos reais A faca vale quinhentos Tipo... Tá bom, né? Mas ainda vai vir outra, Saulão Aí tu sonha muito, meu querido Aí tu sonha muito Tu vai buscar a comida... Não, 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 não Porra, o combinado era se vier uma faca boa, né? Nem pra mim essa faca aí é pra vocês, velho Tu falou faca Aí que tá, né, velho? Agora eu vou refutar vocês, mano Faca Bowie Faca Classic Faca Talon O que que tá escrito aqui? Adagas E aí? Ah, tá bom Mano, vai ser muito vergonhoso Buscar comida com essa roupa de coda também, né, velho? É conteúdo, pô É conteúdo Ai, meu Deus do céu Como é que eu vou lá vestido de hot dog, velho? O cara vai falar Nossa, que tongo esse menino Não, ninguém tá com vontade de comer hot dog nenhum, não Vocês são muito filha da puta Por que que hoje tu tá com vontade de comer hot dog? Sai pra lá, irmão Sai pra lá, irmão Não, não tá nada Não, 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 não Notificou aqui no iFood Indo até você Tá chegando, velho Pelo menos tá vindo uns itens rosa e tal Vai tudo pra lojinha, hein, clã? A faca veio Não veio a melhor das facas? Não Vai ver uma faca bonita, pelo menos Que alguém vai resgatar na lojinha E vai ficar extremamente contente Creio eu Uma caixa e uma faca? Nunca Lembrando, guys Todas essas skins aqui vão ser pra lojinha Ai, Saulinho Como é que funciona a sua lojinha? A lojinha é o seguinte Você assiste a live Assistindo a live você ganha pontos Com esses pontos você troca por itens No caso, todas essas skins aqui vão pra lojinha Essas shadow daggers vai pra lojinha Se eu não me engano tem... Acho que tem mais duas facas lá na outra conta Que vão pra lojinha Essa ursus vai pra lojinha Essa navaja também vai pra lojinha Todas essas outras skins aqui também vão pra lojinha A lojinha tá feroz, velho Já teve mais de 400 itens resgatados Se pá que já deve tá passando dos 400 já Já deve tá chegando nos 500 Ou passando dos 500 E todas essas skins vão pra lojinha Se você quiser assistir live Se divertir Participar de sorteio E ainda farmar ponto pra trocar por skin Vem pra Twitch Twitch.tv barra saulo lives todos os dias Fechou? Tamo junto meus lindos Abriu 80 caixas Veio a faca Não deu bom de forma alguma Mas pelo menos Veio uma faca Né? Podia ter vindo uma faca Melhor? Podia Mas não veio Veio essa daqui que vai pra lojinha Tá bom pra caralho É isso Deixa o like Comenta Um beijão E fui É nóis Pô meu querido Boa noite Certo Halloween né Halloween tem que fantasiar né Brigadão viu Maravilha Brigadão viu Maravilha 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 Amém.